Olha, eu não digo você não, porque eu sei que você nunca faria isso, mas parece que as outras pessoas, sabe elas? Elas procrastinam bastante nos seus dias. Elas começam os seus dias cheios de coisas para fazer, sejam desejos, sejam objetivos, e chegam no final e não fizeram nem 10% daquilo que elas tinham se proposto a fazer. Em compensação, elas conseguiram se atualizar nas redes sociais, fazer outras coisas mais instigantes, mais interessantes. Será que você conhece alguma pessoa assim? Será que de fato faltou o tempo ou foi uma má gestão da nossa capacidade cerebral? Eu vou te mostrar hoje a técnica do efeito dominó, a melhor maneira de você ajudar o seu cérebro a entrar em ação e vencer a procrastinação. Quer saber como ela funciona? Então sempre dê nenhuma curtida e vambora, porque é essa discussão de hoje. Fala pessoal, André do Rempower, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos da série Reprograme Seu Cérebro, para você aprender mais sobre como o seu cérebro influencia o seu comportamento e colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor. Hoje nós falaremos sobre uma técnica, a técnica do efeito dominó, para que você consiga atingir os seus objetivos, tarefas e deixar a procrastinação de lado. E eu já vou te explicar em mais detalhes como é que você chega a isso, mas em essência o que a técnica te permite é você ir cascateando objetivo a objetivo, ou seja, empilhar um objetivo em cima de outro, fazendo com que você empilhe também os seus resultados. Veja só o que o Will Smith tem a dizer a respeito disso. E eu aprendi muito muito jovem, de todos os meus pais, absolutamente, que você não tenta construir uma wall. Você não tenta construir uma wall. Você não vai dizer, eu vou fazer a maior, 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 maior que tenha sido construído. Você não vai começar lá. Você vai dizer, eu vou colocar esta brique, como um briqueiro, que pode ser colocado. Não vai ter uma briqueira na frente de terra que vai ser colocado melhor do que este brique, que eu vou lutar nos próximos 10 minutos. E você faz isso cada dia, e pronto você tem uma pauta. E eu acho que, psicologicamente, a vantagem que isso me dá contra muitas pessoas que eu estou em competição com em diferentes situações é que é difícil tomar o primeiro passo quando você olha o quão grande a tarefa é. A tarefa nunca é enorme para mim, é sempre um bairro. Muito bom, né? Isso, de fato, não significa que você não deve ter metas ambiciosas. Deve ter metas ambiciosas, sim. Agora, essa meta ambiciosa, ela precisa de passos pequenos. O primeiro pequeno passo daquela vez é isso que você precisa inserir para o seu cérebro para que você consiga, de fato, focar somente naquilo. Quando você tem uma meta grandiosa e olha para ela, você olha e fala poxa, eu não sei nem por onde começar de tão grandioso que isso é. Isso faz com que o seu cérebro te entregue preguiça, procrastinação. Essa falta de clareza só te prejudica. Então, dois grandes benefícios de você destrinchar a sua meta ambiciosa em passos pequenos. O primeiro deles é isso que eu acabei de falar. O seu cérebro, ele vai se descomplicar. Porque, basicamente, você tira a complexidade de pensar em milhares de coisas grandiosas que você tem que fazer. Você pensa em apenas uma. É isso aqui que eu preciso fazer agora. Se você pensa que para você começar um projeto, você tem que saber milhares de assuntos, milhares de coisas, ter sei lá quanto de dinheiro, ter acabado o planejamento de 5, 10, 15 anos desse projeto, etc, etc, etc. Sabe quando você vai começar esse projeto, né? Sim. Nunca. Porque, basicamente, você está criando mais complexidade. As coisas, elas já são complexas por natureza. Agora, quando você divide em passos menores, em passos minúsculos, que você simplesmente olha para aquilo e fala, é isso que eu preciso fazer hoje. Isso faz com que o seu cérebro tenha muito mais clareza e ele consiga te colocar na direção que você quer. Esse, então, é o primeiro benefício. Mas, isso traz um segundo benefício. Que é fazer com que o seu cérebro queira te distrair menos. Porque aquilo que você tem que fazer é tão simples que não gasta tanta energia assim. O cérebro, ele quer tirar a sua atenção daquilo que gasta muita energia. Porque ele fala, poxa, esse cara vai fazer isso e vai destruir o nível de energia dele. E eu não consigo ver um porquê, um racional, um sentido para isso. Logo, eu fico, basicamente, criando empecilhos. Criando barreiras, preguiça, procrastinação, falta de foco, distrações. E ele vai inserindo pequenas coisinhas ali que fazem com que você simplesmente desvie a sua atenção para qualquer outra coisa mais instigante, mais simples do que aquilo que você tinha a fazer. Então, sim, a simplicidade, ela é um poder. Porque o seu cérebro quer tirar a sua atenção de coisas complexas. Ou será que você gosta de pegar um livro de fórmulas matemáticas e ficar ali estudando por horas e horas e horas? Será que o cérebro prefere isso? Ou vê uma série no Netflix que é muito mais simples? Basicamente, eu acho que eu não preciso nem responder. Lembre-se sempre, então, que passos pequenos e simples são sempre muito mais bem-vindos pelo seu cérebro do que um grande plano, um grande projeto em que simplesmente não há clareza de qual é esse primeiro passo. E é aí que você permite que surja o efeito dominó. Ele se refere ao fato de que para você alcançar objetivos, sucesso, basicamente você precisa construí-lo com base em sucessos sucessivos. Olha só que interessante. Um grande sucesso, ele é simplesmente consequência de pequenos sucessos sucessivos. Ou seja, a construção sequenciais de pequenas coisas realizadas. Se liga só no efeito de quebrar em pequenos passos nas palavras da Marli, aluna do método Reprograme Seu Cérebro. Perdi 4 quilos, não era objetivo, mas devido ao que o André falava sobre várias coisas, inclusive sobre a perda de peso, perdi 4 quilos, é uma coisa bem difícil para mim e estou me sentindo muito motivada a continuar. Olha só que interessante. Quando você atinge esse ponto aí, no caso dela, dos 4 quilos, não é só pelo peso em si que gerou grande benefício, mas isso motivou, isso faz com que ela queira mais daquilo. Se ela simplesmente tivesse colocado como um grande objetivo, eu quero perder 30 quilos, e ela fala, puxa, eu perdi só 4 quilos, que porcaria. Isso, obviamente, não traz essa energia, essa motivação, esse desejo, essa sede de querer mais. Então, passos pequenos te permitem ainda um terceiro benefício, além daqueles dois que eu te falei, que é esse de você poder celebrar pequenas vitórias que te aumentam a motivação. Eu vou deixar o link para o depoimento e vídeo dela completo no final, mas é exatamente esse o passo. O primeiro passo bem dado, ele é essencial para que você complete uma grande maratona. Inclusive, o autor Charles da Rigue reforça esta mesma ideia, baseada em estudos científicos, de que a nossa força de vontade é um recurso limitado, e que basicamente você pode aproveitá-lo melhor, colocando sempre pequenos passos. Quebre absolutamente tudo o que você tem a fazer em passos pequenos. Olha só que interessante, a gente tem aqui a boca, os dentes, para destroçar a comida em pedaços menores, para que de fato a gente possa digerir. Mas a gente não tem nada para quebrar o que entra no nosso cérebro de forma natural. Então esse é o seu papel, você precisa aprender a fazer isso. E se você quiser saber mais então, não deixe de se inscrever aqui na Jornada de Reprogramação Cerebral, em reprogrameseucerebro.com.br, que é um evento gratuito de 7 dias sobre neurociência comportamental, com aulas online, ebook, PDF para você baixar, com um objetivo. Você entender como o seu cérebro funciona, como as decisões se formam, como você foi desenvolvendo os padrões que você tem hoje, tal como esse que a gente acabou de discutir, de procrastinar, de perder energia, diante de objetivos, diante daquilo que você se propõe a fazer. Por que será que o nosso cérebro vai contra aquilo que a gente se propõe a fazer? Poxa, eu quero fazer aquilo. Mas existe, parece ali, uma força contrária, que sim, pode ser minimizada, pode ser até eliminada. Então vamos juntos, porque essa jornada vai te ajudar a entender exatamente como você insere padrões positivos, e substitui os negativos, como esse que a gente acabou de falar. Então entra aqui, reprogrameseucerebro.com.br. E para a gente fechar então, queria aqui te trazer um desafio. Será que você topa um desafio? Responda aí abaixo se sim ou se não. Mas todo mundo sabe que uma meta pública vale muito mais do que uma meta que você guarda só para você mesmo. Basicamente, quando você se compromete com outras pessoas, por mais que não sejam conhecidas, por mais que não exista de fato nenhum compromisso real, concreto, que vai te prejudicar se você não fizer, mas o simples fato de você ter externalizado para outras pessoas faz com que você aumente, e muito, a sua chance de concluir o seu objetivo. Então é um benefício que você tem muito a ganhar e pouco a perder. Então, se você topou o desafio, coloque aqui abaixo nos comentários qual é esta sua primeira pequena meta. Não é uma meta grandiosa, é o primeiro pequeno passo que você vai dar hoje. Você não vai deixar isso para amanhã não, né? Você vai escrever aqui abaixo hoje e fazer ainda hoje. E se você curtiu a discussão, não deixe de clicar aqui na curtida, para que de fato esse capítulo chegue para mais e mais pessoas. Inclusive, se você teve alguém na mente aí que você acha que pode se beneficiar dessa discussão, não deixa de encaminhar para ela. Vem como clicar também no botão de assinar, que está aqui ao redor desse vídeo. Marca assinar e marca receber as notificações. Assim o YouTube vai te avisar do nosso próximo episódio. E eu quero falar um pouco mais a respeito deste assunto no nosso canal do Telegram do Brainpower. Basta para você entrar por lá. Aqui, ó, brainpower.com.br barra telegram. É um lugar exclusivo para que, de fato, a gente tenha ali conteúdos também exclusivos e que a gente consiga aprofundar. O lugar mais intimista ali que a gente pode fazer uma comunicação e um aprofundamento de tudo que é discutido por aqui. Então entra lá, brainpower.com.br barra telegram. E eu deixo você agora no final com o link completo com as palavras da Marli, aluna do método Reprograme Seu Cérebro. E é hoje que aquela famosa frase de Lao Tse se aplica com maestria. Toda grande jornada se inicia com o primeiro passo. Seu futuro começa hoje. No brain, no game. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri